Pra ganhar a vida na grande cidade As crianças passam o dia na creche Sendo educadas por mãos de estranho Não sei até quando esta situação eu vou suportar Quando ela chega já não me encontra E quando volto ela foi trabalhar Pra viver assim, confesso que a vida perdeu o sentido E que adianta ser mulher e marido Se tão pouco juntos podemos ligar Assim nós vivemos nosso dia a dia Nossos desencontros temos que aceitar Mas é triste ver quem a gente ama Uma vez por semana E olhe lá Não sei até quando esta situação eu vou suportar Quando ela chega já não me encontra E quando volto ela foi trabalhar Pra viver assim, confesso que a vida perdeu o sentido De que adianta ser mulher e marido Se tão pouco juntos podemos ligar Assim nós vivemos nosso dia a dia Nosso desencontro temos que aceitar Nosso desencontro temos que aceitar Mas é triste ver quem a gente ama Uma vez por semana E olhe lá E olhe lá E olhe lá